Cê é louco de Gebitinho de novo Cê é louco de Gebitinho de novo Cê é louco de Gebitinho de novo Pânico dos fluxos, só o Adelão atualizado A vizinha de Gebitinho, sucesso com a mulherada Ela cai caboceta em cima de mim, cai caboceta em cima de tu Cai caboceta, tu cai caboceta, tu cai caboceta Ei, caralho E se for feia, tu vai mamar Debaixo, 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 debaixo da mesa 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 Esse é o DJ Vitinho, né? Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Ela quer caboceta em cima de mim Quer caboceta em cima de tu Quer caboceta, caboceta E se for feia, tudo vai mamar Debaixo, debaixo, debaixo da mesa Debaixo, 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 debaixo da mesa Debaixo, 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 debaixo da mesa Debaixo, 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 debaixo da mesa Debaixo, 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 debaixo da mesa Pânico dos fluxos, só o Andelão atualizado Ê, caralho